Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE, cerca de 3,2 milhões de pessoas estão à procura de emprego há dois anos ou mais no Brasil. Esse número representa 25,2% dos 12,5 milhões de desocupados do país. Ainda segundo órgão, cerca de 1,8 milhão, ou 7,1% dos desocupados, estavam há menos de um mês procurando emprego. A taxa de desemprego no país no terceiro trimestre deste ano ficou em 11,8%, abaixo dos 12% registrados no segundo trimestre. Em relação à taxa de desemprego nos estados, São Paulo foi o único a apresentar queda na taxa de desemprego do segundo para o terceiro trimestre deste ano, com redução de 12,8% para 12%. Já Rondônia foi o único estado com alta na taxa de desemprego, ao passar de 6,7% para 8,2%. As outras 25 unidades da federação, incluindo o Amazonas, tiveram estabilidade na taxa, de acordo com os dados do IBGE.